Eu sentia que não podendo ser eu mesmo, eu ia pouco a pouco definhando por dentro. Que palavra assustadora. Eu achava que era uma doença. A vergonha já vem de graça pra você se você não se encaixa nos moldes que te dão. A vergonha já vem de graça. A vergonha e o orgulho. Um curta-metralho de animação criado pelo Cris, um grande amigo meu. E pra transformar essa HQ em curta, eu contei com o trabalho e o talento do pessoal da Ilda Motion. A Babu, uma grande amiga minha, com quem eu já trabalhei em vários outros projetos. É uma pessoa que eu admiro muito e vários outros profissionais. O Cris chamou a gente, não só eu como também todo mundo da Ilda, a produtora de animação que eu tenho desde o começo do ano, pra fazer esse projeto porque ele sabe que a gente é muito focado em diversidade e inclusão. Não só nos temas que a gente conta através da nossa arte, mas também dentro da composição da nossa equipe. Pra mim sempre foi muito importante ter um espaço onde o cientista é acolhido, mas principalmente respeitado. Nele eu conto um pouquinho da minha história, da minha infância com o pai militar, de ser criança viada no Brasil nos anos 90. E esse filme é basicamente sobre a descoberta da sua própria identidade, como era pra eu tecido se eu não tivesse passado por tanto preconceito. E como muitas vezes a nossa própria identidade como indivíduos LGBTs acaba se tornando esse eterno questionamento e essa eterna busca. Espero que vocês gostem bastante do filme. Tchau! Então eu espero que vocês gostem. Beijinhos!